Se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova. Mahatma Gandhi, a história e o historiador, são os temas da Universidade que está começando agora. Hoje, no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro. Historicamente, ficou comprovado que, baseado em fatos históricos, a gente pode dizer que história, né? A história usada para tanta coisa. É fato histórico, é verdade? Não. É fato histórico, é uma apropriação da memória, é uma reconstrução que a gente organiza no nosso passado. Agora, a verdade já é outra coisa. Porque essa organização, ela sempre parte de um recorte, de um objetivo, de um pensamento, de um olhar específico. Exatamente. A memória é como os grupos se constituem. E aí a gente toma a memória e da memória a gente faz história. Então, a gente constrói a história. A história é uma construção nossa. Por ser uma construção, ela está a serviço de... os historiadores têm interesses específicos, né? É, eu, por exemplo, eu busco interesse em entender como é que funciona a construção de uma instituição num contexto de segurança na América do Sul. Ou seja, você faz história contemporânea. É, o mais contemporâneo é possível, porque o órgão que eu estudo, por exemplo, o Conselho de Defesa Sul-Americana, ele está sendo criado agora, né? Está saindo do papel. Você é um historiador contemporâneo? Sim. Gostaria de ser. Estou buscando esse caminho. Essa questão de história, de verdade, de fatos históricos, você acha que as pessoas têm essa compreensão ao estudar a história ou ao ler algum livro histórico de que aquele é apenas um recorte? Ou entendem como verdade? Depende de quem é o público. Normalmente, nós, acadêmicos, é que temos a tendência a achar que temos um monopólio da verdade. Mas a sociedade produz várias histórias. Um barracão de escola de samba produz história. Uma novela, uma minissérie, um cinema, todo mundo produz história. A nossa história acadêmica, universitária, ela é um método e uma narrativa especial, mas ela não é a única. Então, a gente tem história sendo produzida o tempo todo. Mas o que faz com que algo se transforme em história acadêmica, narrada, contada, e algo não? A história acadêmica, na verdade, é pensar métodos, métodos de interpretar o passado. Seria mais uma interpretação sobre o passado, mas com métodos específicos. Por exemplo, de olhar sobre o documento, sobre as diferentes fontes. Então, isso que seria mais ou menos o conhecimento acadêmico da história. E algumas coisas se adequam mais a esse pensamento e outras são consideradas não tão importantes para se transformar em história? Não, na verdade, hoje em dia, a gente considera tudo história. Eu acho que tem essa possibilidade, abriu muito o leque do que se estuda, do que se pensa como história. Você pode pensar a história de tudo hoje em dia. História do cheiro, história da beleza. Então, a gente deixou de ter aquela história só dos reis, dos grandes personagens, das guerras, para ter história, por exemplo, do cheiro, que é o máximo. História da beleza, por exemplo. Então, a gente pode dizer que a gente está abandonando aquele caminho histórico de entender a história só como a história dos vencedores? Sim, com certeza. Até porque a história, como todo mundo falou aqui, é sempre uma interpretação. Então, você pode interpretar a história tanto para o lado dos vencedores como para o lado dos derrotados. Isso vai variar de acordo com os interesses sobre o olhar histórico. Alguns historiadores buscam fugir desses cânones históricos e buscar outras narrativas. Mas, em contrapartida, outros historiadores podem reafirmar também essa posição dos vencedores. Isso vai de acordo com o olhar do historiador. E um restaurador, por que precisa de um historiador? O historiador seria o embasamento técnico que a gente precisa para fazer intervenções, no caso, o objeto histórico em si. Então, ele dá o suporte para a gente ter o critério mais honesto possível para poder fazer uma intervenção. Esse pensamento de que a história é um recorte, uma construção, e não significa verdade. Você já trazia isso com você? Não, na verdade, a gente aprende isso na faculdade. Antigamente, na época que eu fiz o ensino médio, a gente tinha uma ideia diferente de história. Tinha aquela ideia de história linear. Uma coisa acontecer depois da outra. E não. A gente depois vê que as coisas acontecem simultâneamente, simultaneamente, de um lado ou do outro. E isso é bacana. E pensar simultâneo é justamente saber que o que acontecia com um povo, acontecia com o outro povo também. Mesmo que muitas vezes eles nem se conhecessem. Exatamente. Esse enfoque está dado na formação dos novos historiadores? Sim, com certeza. Até porque, assim, sempre se aprende, sempre no início da faculdade, justamente essa questão que a história não se constrói, não é linear, não tem essa sequência. E também tem a questão da interpretação, que é o principal. Que a diferença entre história e passado. Passado foi um fato que realmente aconteceu. Foi como aconteceu. Só que nós hoje, de acordo com o período, nós não temos como saber o que aconteceu há um período atrás. Independente da quantidade de tempo. E justamente quanto a isso que tem essa questão. Nós só fazemos a história. Porém, o passado não tem como saber. Mas a gente pode fazer uma construção do passado através de coisas inesperadas? Mas, com certeza, hoje nós podemos achar materiais arqueológicos, mostrando, por exemplo, que a guerra, o conflito, inclusive o canibalismo ritual, já existiam no passado, na pré-história da própria humanidade. A história é uma construção, por exemplo, essa da história da guerra. Mas ela é uma construção, uma coisa tem que ser dita, rigorosa. Todas as interpretações são bem-vindas, já que eu saiba como essa construção foi montada. Eu não posso nem ignorar o documento, nem dizer que o documento tem toda a verdade. É preciso uma crítica ao ponto de partida. De onde que eu estou tirando a minha interpretação? E isso é interessante para diferenciar a história, por exemplo, da ficção novelística ou romanceada. Então, esses critérios para saber a história e o que é só uma historinha, a gente vai ver melhor no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. O Unidiversidade está de volta no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, falando sobre história. História contemporânea, história passada, Idade Média, Idade Moderna. Como é que é hoje em dia um pesquisador contemporâneo que está falando sobre a história que está acontecendo nesse momento? Que fontes são as fontes mais utilizadas? Olha, é muito interessante isso porque tem uma vantagem de estudar a história contemporânea. Na verdade, o que a gente estuda, eu e o Chico, é a história do tempo presente. A gente tenta buscar os acontecimentos mais recentes, no que a gente pode considerar história, para estudar. E nisso a gente tem uma vontade, a gente pode usar a internet a nosso favor. A gente pode entrar no site das instituições, em sites de jornais, para poder buscar o que a gente procura, para poder buscar o que está sendo falado. E aí a gente faz o nosso trabalho de história normalmente, tentando sempre dar esse viés de história para não ficar preso num jornalismo. Que é a diferença entre o factual e o mais ampliado, né? Mas a internet, ela é tão questionada, ela é vista como uma fonte confiável? Olha, depende de onde você está procurando. Você não pode chegar em qualquer site de qualquer tipo de notícias e achar que você vai fazer história. Você tem que ter o critério de buscar no site certo, na instituição certa a sua informação e ter o senso crítico. Agora, quando o passado já é o objeto histórico a ser estudado, que outras fontes a gente tem? Aí você tem inúmeras possibilidades. No meu caso, por exemplo, estudar licenças que a Câmara Municipal dava, os jornais, as fontes policiais, por exemplo, são ótimas fontes justamente para entender esses grupos subalternos, né? Que a gente não via antes, que são grupos que não escreviam a sua história, né? Você não tem eles, por exemplo, documentados em livro ou eles mesmos escreviam suas biografias. Então você tem que procurar em resquícios, nas fontes policiais, nos jornais. Tem que procurar onde eles podem ter alguma voz, né? Qual o cuidado que tem para que isso se transforme na voz dessas pessoas? Eu acho que é um cuidado que a gente tem até também para as classes dominantes que escreviam a sua própria história, né? Que é um cuidado quem escreve, para quem escreve, como se escreve, né? Quais os objetivos daquela fonte, né? Então acho que isso a gente tem que ter, independentemente da fonte. Para a internet, por exemplo, eu acho que essas perguntas são sempre presentes em qualquer, né? Porque a gente não pode achar, por exemplo, que quem escrevia a sua própria história não tinha suas intenções, não tinha seus objetivos e a gente tem que ter essas perguntas para todo tipo de fonte, né? Então é sobre isso que falávamos no bloco anterior, né? A importância de você ser rigoroso. Isso você aprende na escola? Aprende, aprende. Temos métodos e disciplinas para isso. Quer dizer, você tem que se perguntar quem escreveu, quando escreveu. Por exemplo, você não pode falar do período colonial dizendo que tem um documento que foi produzido em 1920, né? Tem que ter uma crítica do documento, de como ele foi escrito. E algumas vezes, aqui, por exemplo, no museu, até a qualidade do papel, a tinta, né? Como, em que material ele foi escrito. Tudo isso se aprende. Isso é técnica e tem que ser aprendido. Isso tudo, portanto, é objetivo. Mas, mesmo assim, não foge da subjetividade do próprio historiador. Sim, porque o trabalho de crítica, ele sempre vai ser subjetivo. Então, por mais que você tenha um documento datado, tenha um documento que é comprovadamente daquele período, a interpretação, ela sempre vai partir do historiador. Então, a história, ela, apesar de ser subjetiva, ela tem um controle do que você está produzindo. Um controle de fontes, um controle metodológico que vai definir... É subjetivo, mas vai definir, pelo menos, um trabalho de um historiador acadêmico, de uma história universitária. O nosso trabalho é um trabalho muito subjetivo, mas o passo a passo dele tem que ficar bem claro para que isso possa ser mapeado por quem vai ler o trabalho ou para um outro historiador que vai poder reconstruir aquele objeto. Isso é muito importante, porque aí está o método, né? É você deixar mapeado os passos que você deu para chegar lá. E até a subjetividade que estava ali e que você, de alguma forma, expõe nesse método também. Só cumprimentando, ele se carga a importância, por exemplo, do trabalho acadêmico, das citações, das referências, de você botar, por exemplo, na internet quando você consultou o site, você indicar todos os caminhos que você utilizou para chegar naquela conclusão. Então, por isso que é a importância do método. É um trabalho subjetivo, mas que ele é totalmente controlado e de maneira que ele fique transparente para o seu leitor entender quais foram os caminhos que você escolheu para chegar naquele tipo de interpretação. Você tem que deixar bem claro a história da história que você está contando. É, exatamente, por aí. Uma coisa importante é que todo esse método não é só para verificar, por exemplo, a vericidade de um documento ou não, porque para a gente interessa até se aquele documento não é verídico. Isso também é história, né? Um documento forjado. Com certeza. Por que se forjou? Ou, por exemplo, a questão das cópias. Se a gente pega as imagens dos viajantes que passaram pelo Brasil no século XIX, a gente vai ver que grande parte delas são cópias umas das outras, né? E por que se copiava? E aí surge uma outra possibilidade de investigação para o historiador, né? História inesgotável. Inesgotável. Nunca vai parar. Você lembra das suas aulas de história na escola? Com certeza. Elas eram interessantes, elas eram estimulantes, ou era uma sucessão de decoreba? No primeiro grau era. Era decoreba. Era sempre focado nos personagens históricos. Então até que, assim, eu sempre converso com os colegas da faculdade, com amigos, que tinha a questão que eu achava sempre engraçado. Por exemplo, se fosse contar a história do Brasil. Do início, eu vi os portugueses, contavam eles como os mocinhos. Sempre tinha essa questão de mocinho e vilão. Dom Pedro I foi declarado a independência. Ele é o mocinho. Depois de um tempo, veio filho dele, Dom Pedro II, e após isso, veio o Baraixal de Adoro declarando a proclamação da república. Ou seja, no momento, o império era o mocinho, era o bom, dito bom. E no momento posterior, era a república. Ou seja, havia uma contradição. Se a gente fazia uma questão de frisar o bom e o mal, por que que num período uma questão era boa e num outro momento era mal? Eu sempre tinha essa dúvida. Quando entrou num curso da faculdade de história, eu vi que essa questão não tem nada a ver. A gente estuda na escola como que aquele ponto que a gente está estudando vai dar naquele seguinte. Na verdade, não é isso. A história não é dada. A proclamação da república foi dada a partir de pontos que foram postos naquela época que ninguém sabia que ia dar naquilo, talvez. É sempre uma coisa que é do momento. Não é uma coisa que o império estava lá para dar na república. Não é uma evolução. É uma coisa que é de momentos. E é essa a história. O importante é contar esse processo. como que as coisas se deram e não no que elas resultaram. Exatamente. A gente tem que sempre mostrar o conflito, mostrar o que está sendo falado, de todos os lados que estão se relacionando. E, de repente, dependendo do que tipo de história você está querendo fazer, mostrar quais seriam as possibilidades que poderiam resultar. Para a gente ilustrar o que a gente está falando aqui, teria algum exemplo de uma história, falando de Brasil, para ficar mais próximo das pessoas, de uma história que já foi desconstruída, algo que a gente aprendeu na escola, mas que já se viu... Tiradentes. Tiradentes, ele era bandido. Ele foi enforcado à mão da rainha de Portugal. E ele desaparece da história, porque o herói era Pedro I, que era neto da rainha. Quando a república é proclamada, aí tem que se inventar um herói republicano. Então vai se buscar em Tiradentes, que até então não era herói, a construção de um ideal republicano que tinha sido sufocado exatamente pela monarquia. Ainda tem outra questão também quanto é a questão da guerra do Paraguai. Um outro exemplo que pode frisar. A primeira ideia que eu tive, a primeira vez que eu estudei sobre a guerra do Paraguai, sempre aquela visão marxista, de que o Brasil entrou em guerra com o Paraguai, com o coitado do Paraguai, deixa entre aspas, Enquanto, na verdade, a questão não tem nada disso. Tanto que o Paraguai foi que iniciou a guerra. E essa questão, como eu informei, não existe heróis e vilões, existe simplesmente um acontecimento. Eu queria saber, do professor, até, de informar, até quando, qual o limite do ponto de vista do historiador? Até onde ele pode influenciar, sendo verídico, com a história? A coisa mais importante aparece não exatamente na história. Quem ensinou isso a gente foi a antropologia. Porque a antropologia, ela lidava com sociedades, por definição, diferentes daquela da origem do pesquisador. Então, uma das coisas que se deve fazer, que a antropologia diz para a gente que é muito bom, é você declarar teu lugar de fala. Da onde que você está se voltando para aquele problema, para aquela questão, para aquele período, para aquele personagem. Deixar claro desde o início. Deixar claro. Uma cerimônia de apresentação de armas. Qual a tua relação com o objeto? Então, no próximo bloco, mais sobre história. Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. Para conhecer o vasto acervo do maior museu de história do Brasil, acesse www.museo-historiconacional.com.br e clique em Galeria Virtual. As obras e documentos estão organizadas segundo suas categorias, materiais e temas. O União de Diversidade está de volta no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, falando sobre história. Mas, afinal, para que serve a história? Bom, a história serve para muita coisa e não serve para nada. É a grande forma que a nossa civilização constrói e organiza o tempo. É a maneira como a gente conta o tempo, como a gente faz com que o tempo tenha algum sentido. É por meio da história. Mas, ao mesmo tempo, não serve para nada, porque ela também é temporal, ela também tem sua história. Então, a história muda com o tempo, porque, a partir de um outro olhar, de um outro tempo, a história passa a ter um outro sentido. Então, ao mesmo tempo, ela se desconstrói. Ela se constrói e se desconstrói todo o tempo. A própria história do Brasil, agora a gente tem uma lei, 10.639, que obriga com que a gente assuma a história da África e dos negros brasileiros como constituintes desse país, finalmente. Isso é uma grande revolução. Com certeza. Você pensar que, durante tanto tempo, isso não era ensinado. Mas eu acho que o ponto agora é pensar como está sendo ensinado. Porque os professores, por exemplo, muitos não têm formação. Não têm um maior contato com essa produção sobre a África ou sobre a cultura brasileira. Acho que agora o tempo é justamente de formar os professores nesse novo conhecimento, para que isso possa ser utilizado na sala de aula. Os museus são uma importante ferramenta para o conhecimento histórico, para o estudo histórico. Eles também estão no processo de transformação. O Museu Histórico Nacional mesmo, a gente pega a trajetória do museu. No início, era um museu muito mais voltado para uma história monumental, uma história dos grandes heróis, dos grandes objetos, do objeto histórico clássico, que seriam as porcelanas, da armaria, essas coisas. E, atualmente, o museu tem alguns problemas. Primeiro, o que é representar a história nacional? Então, o que é o papel de um museu que tem que representar a história nacional, sendo a história nacional tão diversa? Não existe a história nacional. Então, isso reflete um pouco até no próprio acervo. Se a gente compara o acervo na década de 20, 40, 30, e a gente compara o acervo na década de 80, por exemplo, a gente vê que tem uma mudança. Começam a entrar brinquedos, objetos do cotidiano, mas isso também se apresenta como um problema. Porque, se tudo é histórico, como é que a gente vai definir o que é histórico ou não? Acho que o grande dilema dos museus é pensar o que coletar, como coletar e como representar a história atualmente. A Batalha do Riachuelo. Você restaurou esse quadro. O que você aprendeu de história ao fazer esse trabalho? Bom, o técnico de restauração, ele se prende muito com o trabalho dele, na verdade. A preocupação de sanar os problemas que tem de estrutura da obra. E tinha problemas grandes? Muito, rasgos, e o tecido acidificado, quebradiço. Então, a preocupação maior era a estrutura dessa obra gigantesca, no caso. Então, todo o trabalho maior foi direcionado para a parte estrutural. A parte estética, que é a parte de frente do quadro, óbvio, a gente tem, então, que fazer intervenções com perdas de camada pictórica, que a gente tem que, até, no caso, pesquisar em foto, para você fazer uma regeneração da camada pictórica de acordo com o que era realmente na época. Então, tem toda essa preocupação. Mas, assim, o restaurador em si se preocupa muito mais na parte técnica de salvar a obra de arte ou a peça histórica. Essa é a nossa preocupação maior, no caso. Qual foi a reação que as pessoas tiveram quando você disse, vou estudar história? Não, lá em casa foi engraçado, porque a minha vida é meio diferente. Eu fui militar, então, depois, por um tempo formado, né, aí eu falei, bom, agora vou fazer o que eu gosto, que é a história. E, depois de o que, já estava com 38 anos de idade, todo mundo falou, agora, falei, agora, agora que tenho um tempo e gosto. E é bem prazeroso. A história, eu acho que ela permite isso, você solucionar o atual com o que você viu no passado. Então, isso é bem visual na história. Não é tão que se diz, né, triste do povo que não tem história, né? É verdade, é verdade. Mas a reação quando você disse que ia fazer a história, como é que foi? Ah, foi uma tragédia. Eu estava abandonando engenharia, saí de engenharia, né, e fiquei em dúvida entre fazer história e teatro. Eu acho que eles só gostaram porque teatro inteira é pior, que podia ser pior ainda. É isso, ouvido por alguém que faz teatro, eu confesso que eu fico bem triste. Mas é verdade, quer dizer, e não é sem razão, quer dizer, vamos ter clareza disso. O Rafael trabalha num museu do Estado, outros são professores aqui. Agora, quem é professor da rede básica de ensino ou professor da rede privada, ele tem dificuldades imensas, né? O salário é baixo, a maioria das escolas são oristas, quer dizer, o professor só recebe pelaquela hora trabalhada. Então, tem preparação, tem estudo e isso faz com que o professor seja professor de várias escolas, tenha perda de tempo em se locomover de uma para a outra. Se ele vai estudar, ele vai tirar da hora dele, ele não tem incentivo da própria instituição que ele trabalha para fazer isso. Então, na verdade, a gente tem aqui uma diferença muito grande entre o professor da rede básica de ensino e o professor universitário e o profissional de instituição estatal superior. Sempre que eu chego para alguém e falo, pergunto para mim, é, o que você faz? Ah, eu estudo história, são duas reações que eu posso receber. Ah, que legal, você faz história. Outra é, mas você vai ser professor? Ah, as pessoas não têm essa noção, você tem só essa visão do professor que tem esse problema das horas e tal, mas você também pode ser pesquisador, como a gente estava botando aqui, pode ser muitas coisas. O Chico tem muita experiência com vários tipos de funções, fazendo história. E você acha que o pesquisador, o historiador, o pesquisador em história no Brasil, esse é devidamente reconhecido? Olha, pela minha experiência, eu tenho pouca, eu acho que não, porque quando eu perco, diretamente pelo que eu te falei, você vai ser professor, ninguém pensa nesse lado. E pelo que eu sei, parece que não existe no MEC, eu acho, reconhecimento de historiador, só como professor de história. A carreira não é regulamentada. O que a gente já começa a achar que é até bom. Quer dizer, porque se regulamentar, vai surgir uma discussão sobre o que é, tecnicamente, ser historiador. E ser historiador não é uma coisa que possa ser definida num parágrafo. A possibilidade, quer dizer, um historiador, ele pode trabalhar, por exemplo, numa companhia de publicidade, de marketing, fazer um histórico sobre a primeira geladeira, como foi inventada, para fornecer dados. Pode trabalhar em jornal, pode trabalhar em televisão. Então, na verdade, a profissão de historiador, ela tem uma amplitude muito grande de aplicação. Inclusive, a minha origem, que é do turismo, abre também um campo bem grande para a história hoje. Há cada vez mais interesse no turismo e na história que costura o turismo. Porque quando a gente fala de pensar, aqui pertinho a gente tem a Ladeira da Misericórdia, para não falar de tudo que é aqui do museu. Que é uma ladeira que leva nada a lugar nenhum, mas que era a ladeira que dava acesso ao Morro do Castelo, que foi um centro fundador da cidade do Rio de Janeiro. E que hoje não existe mais. E que hoje não existe mais. Ele foi completamente desmontado, né? Então, essa coisa, o turismo tem também um gancho muito importante com a história e é mais uma área que se abre. Eu acho muito importante também. Qual a principal característica de um historiador? Acho que ia ser curioso. Curiosidade e persistência. Vontade de aprender. Ele é um chato. Um chato que estuda bastante, por isso é um chato. Coerência e incoerência? Ser verdadeiro, sempre buscar algo, buscar a verdade. Ter paixão pelo objeto que ele estuda. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800 701 8122. E eu quero agradecer a Paulo, Ricardo, Francisco, Rafael, Diego, Luiz, Robson e Ciro por mais um Unidiversidade que vocês fizeram. Legenda Adriana Zanotto